O Futebol do Piauí teve momentos importantes na Série A do Campeonato Brasileiro e dentro da sua história. Eu poderia citar alguns que me lembram de repente. Por exemplo, Série A do Campeonato Brasileiro, um grande jogo, o River e Atlético Mineiro, numa quarta-feira à noite, no estádio Albertão. O Atlético Mineiro com grandes craques, jogadores a nível de seleção brasileira na época, como o Palhinha, como o Chicão, o Osmar Guarnelli, o goleiro João Leite. E o River com aquele time histórico daquele meio de campo, o Meinha, o Birani e Sima. E o time do River fez 1x0 no segundo tempo e quando estavam faltando 13 minutos para terminar o jogo, aí a energia foi embora. Até hoje se desconfia como foi que a energia daqueles refletores do Albertão foi embora. O certo é que depois que já tinham passado os 30 minutos do segundo tempo, não poderia haver outro jogo. E o Atlético em cima, o River, corria o risco desse gol de empate. De forma que a energia dos refletores foi embora, o árbitro esperou o tempo que poderia esperar e o resultado foi mantido com a vitória do River Atlético Clube. Pouca gente acredita, naquele ano de 1981, o River venceu o Atlético Mineiro numa quarta-feira. Três dias depois, no sábado à noite, venceu o Fluminense do Rio de Janeiro. Quer dizer, em menos de quatro dias, nós derrotamos dois grandes clubes do futebol brasileiro no estádio Albertão. Um lance que foi muito comentado recentemente, por ocasião do falecimento do treinador Walter Maranhão, aconteceu no estádio Albertão, no Clássico Rivengo, quando o Batista, meia do Flamengo, entrou livre para empatar o Clássico. O jogo estava 1x0 para o River e ele, um pouco depois do meio campo, o goleiro do Ilho adiantado, ele tocou por cobertura. E o Walter Maranhão estava sendo atendido, atrás da meta, trocando as chuteiras. Ele estava acompanhando o jogo e rapidamente invadiu o campo e tirou a bola com a cabeça. E o árbitro carioca Pedro Carlos Bregalda do Carmo, que era o nome da arbitragem nacional naquele tempo, ficou sem saber o que marcar e o resultado ficou mesmo 1x0 para o River. Outro jogo que teve um lance, um momento interessante, a classificação do Tiradentes para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série A em 1973, contra o Nacional de Manaus no estádio Albertão. Árbitro José Marçal Filho do Rio de Janeiro, 1x0 gol de cima. Quando o gol de cima se concretizou, na cabeçada que a bola chegou ao fundo da rede, foram tantos foguetes que a fumaça tomou conta do estádio Albertão e o jogo só pôde ser reiniciado mais ou menos uns 3 a 4 minutos depois do gol consignado pelo artilheiro piauiense.